Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já peço a você que inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que elas também vão gostar desse conteúdo. Hoje vamos explorar a beleza e a versatilidade dos objetos de madeira na decoração de interiores. Se você está buscando maneiras de trazer a natureza para dentro de casa, este vídeo é para você. Vamos começar. Os objetos de madeira oferecem uma estética única e atemporal à decoração de qualquer ambiente. Desde peças esculpidas à mão até itens utilitários, a madeira adiciona calor, textura e personalidade ao espaço. Uma mesa de centro de madeira é um ponto focal elegante para a sala de estar. Ela não apenas fornece uma superfície sólida para apoiar itens decorativos, mas também adiciona um toque de rusticidade e chá. Na cozinha, utensílios de madeira como colheres de pau, tábuas de corte e roux de massa não são apenas funcionais, mas também trazem uma sensação de autenticidade e tradição à experiência culinária. Uma capiceira de cama de madeira adiciona um toque de elegância acústica ao quarto. Com a sua beleza natural e durabilidade, é uma escolha popular para criar um refúgio acolhedor e relaxante. Adicionar elementos naturais como plantas e livros em uma prateleira de madeira é uma maneira simples de trazer vida e personalidade ao ambiente. A combinação de texturas cria uma sensação de equilíbrio e harmonia. Em resumo, os objetos de madeira são mais do que apenas itens decorativos. Eles são testemunhos da beleza e da simplicidade da natureza, adicionando calor, charme e personalidade a qualquer espaço. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a incorporar mais elementos de madeira em sua decoração. Essas são apenas algumas ideias que trazemos aqui para você. Você também, você mesmo pode fazer esses objetos que a gente traz aqui para que você possa decorar sua casa, para que sua casa seja o refúgio da beleza natural da madeira. para que sua casa seja o refúgio da beleza natural da madeira. Para que você possa decorar sua casa, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.